Oh, 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 eu sofro de ressaca, mas eu morro de amor Oh, 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 eu sofro de ressaca, mas eu morro Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Criou vergonha, virou felicidade Sofro de ressaca, mas eu morro de amor Ainda te amo, mas hoje me dão valor Sou muito fã das novas que o mundo dá Não adianta faz tempo que passar Eu tenho certeza o mundo vai girar Ainda nessa vida, você vai me pagar Eu sofro de ressaca, mas eu morro de amor Eu sofro de ressaca, mas eu morro de amor Eu sofro de ressaca, mas eu morro de amor Eu sofro de ressaca, mas eu morro de amor Um nome de 13, bem celulares e acessórios Bora meu parceiro Edson, bora Renata Coisa boa, só chão de pimenta Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Fio vergonha, virou felicidade Eu sofro de ressaca, mas eu morro de amor Eu ainda te amo, mas eu sofro de amor Sou muito fã das modas que o mundo dá Não adianta, faz o tempo que passa Eu tenho certeza que o mundo vai girar Ainda nessa vida, você vai me pagar Eu sofro de ressaca, mas eu morro de amor Eu sofro de ressaca, mas eu morro de amor Eu sofro de ressaca, mas eu morro de amor Eu sofro de ressaca, mas eu morro